Na moral, muita conversa ali, no meu lado esquerdo, por favor, olha a conversa, meu lado direito aqui também olha a conversa, levanta a mão, joga seus dois braços pra cima, vamos lá, pode puxar a vida, vamos lá, vem que vem, ó! E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer a coisa? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer acordar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Viva de 3, 2, 1 Viverando esse rap Como um degustador que é saboroso Como se eu fosse pritice Eu sempre marco o meu posto Marquei esse ponto e eu não tô tonto Porque meu cristal é agosto Como se fosse uma Fórmula 1 Você tá preso no seu ciclo vicioso Você não passa na sua corrida Mesmo se você tentar a batida Como se você fosse esse McQueen Você ganhou suas tatas vazias E viraram poeira na estante E o que agora mudou seu semblante No passado do seu tempo Todos os seus títulos te tornaram arrogante Foi isso que faço conforme Conforme essa verdade Foi assim que o McQueen teve que aprender A ter um pouco de humildade Então você vai ter que entender Que agora eu sou mais verdadeiro Então agora pra ganhar humildade Caioz aprenda as causas primeiro Aprenda as contas primeiro Eu vou prender nas ruas do meu gueto O McQueen aprendeu tudo com o Doc Então hoje eu vim pra aprender com o Barreto Ou aprender com o Jota Você não entendeu? Ou meu parceiro olhar pro meu rosto Onde você disse que você era frentista Tudo que você fala eu digo o oposto Já que você trampa Ou meu parceiro Eu vi você improvisando Você falou sobre o meu ego Mas essa parada nunca tá inflando Lembro bem tudo que você atacou Eu sou o Relâmpago McQueen A minha casa vai ser uma corrida grande Vai ter vinte corredores Todos vão chegar a mim Você tá entendendo? É isso que eu tô querendo Eu tô batendo Eu tô rimando Esse caravana tá apenas falando Hoje na sua frente baixa Eu tô te humilhando Eu tô te avançando Vamos se for de falar de alma Fácil É que eu faço Parece fácil Hoje eu te bato parceiro Eu defendo meu time Meu nome não é Cássio Você matou o Dobré Não tem problema Hoje é a destre Eu vou te explicar Qual que é a revolta De um jovem que Mata meu mestre Não tem problema Você pode ter eliminado Só que agora eu vou te mostrar O quanto que parceiro Você é roubado Aê mestre Ele te eliminou Mas tá suave Não passa de mim Aê bem Você matou o Jire Mas você não peita Meu modo fenim Isso é um ataque Quando você é um frustrado Esse cara ele é contrariado Esse cara pra mim é o roubado Ele é o Tais Do Luling Tui Só que esse cara é contrariado Você tem um furacão Então inútil Contra o sol pra um tornado O tornado tem o transformado E mutado estações Até você entender Que uma andorinha só Não vai fazer os seus verões Então você vai defender o seu mestre Sua batalha rima não é de uno Você não vai ser o último rolin Porque você não tem o seu próprio aluno Você teve que ensinar Pra um dia você poder aprender Se você quer aprender com o Jota Com o Breno Com o Barroeta Com o Dopré Isso daí serve pra você Só que agora a rima é Você tá sozinho A diferença de quem tem o mestre E quem tem que fazer o caminho sozinho Eu tô pronto aqui para fazer Você vai fazer toda essa corrida Como se 20 manos estivesse bem aqui E estivesse na batida Até o McQueen tem que aprender Que você nunca aqui é um guerreiro Pro seus amigos ganharem a volta Você não precisa chegar em primeiro Venceram 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 Meu Deus Vamos lá Vamos lá família Vamos gritar aqui Para o canal Votação Para o começo Olha o foco Votação Façam muito barulho Pra quem gostou das demais do Tão O Tão O Tão O Tão começou Desculpa Vamos lá Vou puxar novamente Porque o Tão começou E façam muito barulho Pra quem gostou das demais do Tão Certo E muito barulho Pra quem gostou das versos Do Caron Então jurados Em 3, 2, 1 Votação Com certeza Vamos lá família Atenção agora Uma mão insegura Para o Taz Por favor Para o Taz Vamos lá É isso Jurados voltou pra cada Então vamos lá Vamos contar aqui Certo Vota o Ropro Abaixa a mão não É para o Taz Certo Contagem para o Taz Aí no vulgar Vamos lá conversa Vamos lá por favor 14 14 14 14 Para o Taz Contou Contou Agora uma mão insegura Para o Kairós Minha família Uma mão insegura Contou certo Contou certo Bora 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 É isso Mara Kairós Kairós Certo Passamos de fogos aí Minha família É isso mesmo Tchau 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 Tchau